Doutora Tatiana Lemos, no programa é aqui, é uma alegria receber você aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem. E é claro, para deixar você que está em casa, mais bonito ainda. Doutora Tatiana, inverno, eu sei que muitas mudanças acontecem na pele e no corpo de todo mundo nessa época. Quais os principais tratamentos que vocês prepararam? Então, no momento a maior procura é pelo pílim de cristal, pelo laser fracionado. São tratamentos que a gente consegue recuperar rejuvenescimento, rugas, clareamento de manchas, até mesmo melasmas e tratamento de estrias também. Esse tratamento tanto masculino como feminino, não é isso? Masculino e feminino. O endereço da clínica, doutora? Em cima da agência da Caixa em São Silvano. E o telefone de contato? 3711-9207. Tem site e fanpage também, né? Tem site www.tatianilemos.com.br e da fanpage tatiane.lemos.com.br Cúdice com quem entende do assunto Cúdice com doutora Tatiane Lemos. Sua estética de resultado.